Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar para vocês a minha biblioteca pessoal, Caio, quase um geral aqui desse lado da biblioteca. Muitos seguidores do Treino em Foco vêm me perguntando que tipo de material eu leio, como é que eu faço as minhas leituras, se eu tenho uma biblioteca particular de livros, então eu estou aqui hoje, a gente está aí no final do ano, esse vídeo vai ao ar entre o Natal e o Réveillon, estou aqui mostrando alguns livros da minha biblioteca pessoal para vocês. E aqui tem o outro lado, aqui eu tenho um quarto na minha residência onde eu fiz um escritório, uma sala de estudo, aqui a gente tem mais livros, eu não sei precisar para vocês, pode mostrar aqui embaixo também, quantos livros exatamente eu tenho aqui, xerox de alguns livros da época de graduação, hoje em dia eu compro as obras, mas a gente sabe como é que é no período de graduação, muitas pessoas às vezes não tem condição e acabam fazendo xerox, então alguns xerox eu tenho aqui, sempre que pude, os xerox que eu tinha eu fiz, comprei a obra original. Então assim, como são vários livros, eu tento organizar por temáticas, eu vou mostrar alguns livros para vocês, tem muitos e faz tempo já que muitos seguidores me perguntam, me pedem sugestões sobre livros e nada melhor do que dar essa sugestão mostrando. Então como é que eu tento organizar aqui de uma forma geral? Eu vou tentar fazer umas 3, 4 postagens entre Natal e Novo sobre isso, mostrando os livros para vocês para poder dar essas sugestões aos seguidores que me pedirem. Então vejam bem, nessa primeira prateleira aqui eu procuro colocar na maioria livros sobre a temática de fisiologia, não todas, a gente pode ver que tem um livro aqui de diagnóstico, diagnóstico visual, diagnóstico por imagem, mas vocês podem perceber que a maioria dos livros aqui são livros que tem abordagem sobre fisiologia ou anatomia. Então por exemplo, vamos pegar um de fisiologia geral, que é uma sugestão bem interessante também para colocar, vocês vão perceber alguns ruídos que está chovendo e que cai em pé d'água agora quando eu e o Kai estamos gravando aqui. Então vejam bem, aqui nós temos um livro de fisiologia humana, uma abordagem integrada, é um livro que eu sugiro, do Silverstone, que eu sugiro se vocês puderem investir nesse livro para quem quer um livro de fisiologia básica bom, de leitura agradável, rico em imagens. Bom pessoal, como eu estava comentando, então é um excelente livro, ele apresenta várias questões de fisiologia, metabolismo celular, é um livro que eu usei e uso bastante, vocês podem ver que quando é livro particular pessoal meu, eu rabisco, eu anoto, eu faço anotações nos livros, está conseguindo pegar bem, Caio? Faço anotações, vocês podem ver aqui que é a minha forma de estudar, a minha forma de entender bem o conteúdo, sempre faço reflexões, sempre faço esquemas sobre isso, para que eu possa entender. Então vocês podem perceber aqui que todo livro, principalmente aqui, vocês podem perceber que tem anotações em duas cores, na primeira leitura eu faço em azul, na segunda leitura em vermelho, então eu procuro sempre fazer esse tipo de marcação. É uma forma particular que eu tenho de estudar. Então esse livro, eu diria que é um livro básico, interessantíssimo, assim, de fácil leitura, isso é um ponto importante também, porque às vezes a gente pega livros que não são tão fáceis a leitura, né? Se torna um pouco mais difícil a análise. Tem, como eu disse, exercícios para análise, aqui a parte da contração muscular, mecanismo de contração muscular. Então é um livro bem interessante do Silverson. E eu sugiro como um livro que vocês poderiam aí adquirir, de novo aqui para pegar a capa, né? Mostrar para o pessoal. Um livro que quem quiser investir nos seus estudos é um bom livro, assim, na parte de fisiologia, né? Um outro livro bom na área de fisiologia é o livro do McCardley Cat-Cat, né? Fisiologia do Exercício. Esse aqui já não é de fisiologia geral, como a anterior, é um livro específico. Nutrição, Energia e Desempenho. Esse é, acredito, é a última edição, a sétima edição, comprei o ano passado. É um livro muito interessante também, muito bom. Eu tenho as edições antigas também desse livro, mas eu sempre tento buscar as edições mais atuais. Tem um livro ricamente ilustrado também. Eu entendo como um aprofundamento bem legal em fisiologia do exercício e a cada edição que eles fazem, eles revisam o conteúdo, ampliam o conteúdo. Então, isso também vai dando uma maior qualidade para o livro, uma maior qualidade para o material. Então, hoje é um livro bem interessante também. Tem vários aspectos de fisiologia do exercício. Um ponto importante também é aprender a ler gráficos, né? Eles trazem gráficos bem interessantes, onde a gente consegue pegar bastante informação de forma gráfica. Então, é importante a gente também desenvolver a nossa capacidade de leitura de gráficos e interpretação de gráficos. Então, esse é um ponto bem importante. Então, fisiologia do exercício. Esse, no caso, é a sétima edição do Cat Cat McCardley. Vejam bem, para provar para vocês como eu tenho as outras edições, aqui é uma edição antiga, quarta edição do mesmo livro, também do Cat Cat McCardley. Talvez alguém, alguns de vocês, possa ter essa edição anterior. É o mesmo livro, porém, uma edição, quarta edição. Aqui ela é a sétima e última edição, se eu não estou enganado. Vejam bem, aqui as imagens ainda eram em preto e branco, né? Não sei de que ano é esse livro, mas aqui apenas para mostrar para vocês. Mas a informação, como eu disse, lá já é revisada e ampliada, e aqui essa informação está em preto e branco, né? Então, se torna em algumas situações, algumas imagens um pouco mais difícil de fazer a leitura. Aqui eu peguei um capítulo, agora é um capítulo que eu já tinha as minhas análises aqui, né? Como eu falei para vocês, capítulo aqui da parte muscular. Então, aqui são dois livros bem interessantes, Fisiologia do Exercício, que eu sugiro, quem quiser investir, seriam duas boas... vou deixar esse aqui fora, fica mais fácil pegar. Seriam duas boas sugestões. O livro do Wilmer Kost, também acho uma boa aquisição, Fisiologia do Esporte e do Exercício. É um livro bem interessante, aqui eu tenho a segunda edição, acho que já tem edições mais atualizadas desse livro, muito provavelmente. Só que vejam bem, já é um livro ilustrado. As informações aqui são mais sintéticas, não são tão aprofundadas como no Cat Cat Macarty. Então, talvez para quem vai comprar o primeiro livro de Fisiologia do Exercício, eu indicaria esse primeiro, porque ele é um pouco mais tranquilo as informações, ele não é tão aprofundado, tão pesado, quanto no livro anterior que nós vimos. Tem vários capítulos também, escrevendo diferentes capítulos da Fisiologia do Exercício. Então, de uma forma geral, um livro excelente, muito bom, que também seria interessante a aquisição. Assim, um presente, talvez agora aí já passou o Natal, mas sempre é bom um livro de presente, né? Sempre é um ótimo presente. E esse livro, particularmente, eu gosto mais. Acho de todos os que eu tenho de Fisiologia do Exercício, mais didático. Acredito que já tem uma edição mais recente também, do Fox, que é Foz e QTN também. Bases Fisiológicas do Exercício e do Esporte, mas é um livro bem interessante. E eu gosto muito da forma de escrever, da didática textual desse livro. Então, ele traz a parte de bioenergética aqui do ATP, vocês podem ver que, como eu comentei, quando é livro meu, eu faço realmente rabisco no livro. Gosto de estudar assim, é uma forma que me deixa mais confortável para estudar, para entender os conceitos. E, obviamente, eu trabalho com uma folha do lado também, fazendo anotações particulares, né? Ou diretamente no computador. Então, o Caio está aproximando um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Mas eu entendo esse livro como um dos melhores, assim, da parte de diabetes. Vocês podem ver que tem bastante anotação. Parte de energia aqui da fosfretina. A curva de recuperação da fosfretina. E aí, vários outros conteúdos da área da educação física. A parte neural, comando nervoso, via neurônio, sinapse, né? Nervo, nervo. Então, é um livro bem interessante. E, como eu disse, eu gosto muito da didática desse livro. A parte muscular, de novo, aí o tecido muscular. Os mil fibrilas, os mil filamentos. Então, bases fisiológicas do exercício e do esporte. Uma boa sugestão. Para quem também quer estudar fisiologia geral, tem aquela base de fisiologia geral, não tem como eu não falar do Guyton, né? Então, o Guyton e Raul, aqui no caso, é um livro extraordinário. Muito bom de fisiologia geral. Eu gosto bastante desse livro. Sempre que tem alguma dúvida, principalmente do âmbito da fisiologia geral, ou, às vezes, alguma dúvida da fisiologia do exercício, que eu preciso entender melhor a fisiologia geral, eu recorro a ele. É um excelente livro também. Vocês veem que, nessa edição que eu tenho, ele já está com cores também, porque as edições antigas, algumas edições anteriores não tinham. Então, ele apresenta aqui várias discussões, bem aprofundadas em aspectos que, na educação física, às vezes, nós não nos aprofundamos. Então, o músculo cardíaco, por exemplo, o coração como uma bomba. Então, ele explica bem o funcionamento mecânico do músculo. O sinal do eletrocardiograma, como fazer a leitura, em que momentos de cístula e de ácido nós nos encontramos. O formando nervoso pelo coração, né? Feche de riso e por aí vai. Vai em nódulo sinoatrial, átrio ventricular. Aqui a leitura na próxima página. Na próxima página aqui, os gráficos da leitura do sinal. Então, é um livro muito bom. Então, quem faz o curso de educação física, muito provavelmente, já teve contato com esse livro, do Gaetton e Rao, Tratado de Fisiologia Médica. É um livro muito bom de fisiologia geral. Eu sugiro de fisiologia geral, ou do Gaetton, ou esse do Silverstone, da fisiologia integrada. Embora esse seja um pouco mais aplicável em algumas condições para a educação física. Aí, de fisiologia do exercício, como eu comentei aqui, o Wilbur Costion, dos que eu tenho em casa, né? É isso que eu estou mostrando para vocês. Foz e QT, Cat Cat e McCarty, nas suas diferentes versões. Aqui nós temos um do Power e Howley também. Acredito que também já tem uma versão um pouco mais atualizada, Fisiologia do Exercício. Um livro, para quem está iniciando, bem interessante. Ele é mais básico na informação. Um pouco mais básico, mas bem didático também, de fácil entendimento de algumas questões. Claro que algumas questões são mais complexas, por mais fácil que seja, ela não é tão simples assim de ser entendida. Mas é um bom livro para quem começa os estudos de fisiologia. E vejam bem, esses livros que eu estou mostrando para vocês são livros que vão ser de consulta para o resto da vida, praticamente. Claro que, obviamente, alguns conceitos vão mudar, alguns dados vão evoluir, mas esse é um ponto importante. Vejam bem, é um outro livro do Cat Cat e McCarty, uma outra versão. Então, eu tenho aqui três versões do Cat Cat e McCarty. Essa já é uma versão intermediária em relação às outras que eu mostrei para vocês. Então, eles vão lançando novas edições, e eu vou adquirindo novas edições para ficar atualizado também nessas informações. Então, a gente tem aqui novas versões do livro. A gente está mostrando uma forma bem rápida aqui, para que vocês tenham a noção. Então, aqui já colorido, com gráficos mais elaborados, que sempre ajudam o entendimento, né? Torna mais interessante a leitura, com uma parte gráfica melhor, principalmente para quem está iniciando. Então, esse é um ponto importante também. E aqui tem livros que, normalmente, não são tão indicados assim na graduação, para a fisiologia do exercício. Vou mostrar agora aqui para vocês. Esse aqui, do Smith. Vejam bem, Pavlman e Smith. Fisiologia do exercício para a saúde, aptidão e desempenho. Também é um livro bem interessante, bem aprofundado. Em termos de didática, a exposição do livro, ele é um pouco mais complicadinho para ler em algumas questões, em outras nem tanto. De novo, as minhas anotações aqui no livro. Vocês podem ver que também é um livro interessante. Os conteúdos meio que, algumas coisas se correlacionam entre esses livros de fisiologia. E aí, cabe, de repente, ter dois ou três livros do mesmo formato para poder ter um entendimento melhor. Agora, livros que se diferenciam a esses formatos de fisiologia do exercício, eu poderia sugerir esse livro de medicina do esporte, do Sandoval, Princípios e Prática. Ele é um livro que tem uma diferenciação em relação aos outros. O conteúdo é um pouco diferenciado. Ele aborda conteúdos que nos outros livros de fisiologia não são abordados. As explicações já demandam, em alguns aspectos, de algum conhecimento prévio do assunto. Básico, mas prévio do assunto. Mas é um livro interessante, até porque ele dá uma abordagem diferenciada. E essa abordagem diferenciada é um grande diferencial desse livro. Então, de novo, Medicina do Esporte, Princípios e Práticas. Armando Sandoval, certo? É um livro diferenciado pela abordagem um pouco diferenciada. Esse livro também tem uma abordagem um pouco mais diferenciada. A Ciência do Exercício e dos Esportes. Garrett e Kinkendall. É um livro bem interessante, até porque dá uma abordagem um pouco diferenciada. Esse é um livro que eu não explorei muito ainda. Sou sincero, vou falar isso para vocês. Olhei alguns aspectos, pesquisei alguns aspectos, mas não explorei tanto como os outros livros. Mas, nesses aspectos que eu abordei, já demonstraram que ele faz uma abordagem pouco diferenciada do conteúdo em relação aos outros. E isso sempre é bom, porque nós podemos estar estudando o mesmo conteúdo com uma abordagem diferente. Então, esse é um ponto importante. Aqui, outro livro interessante com uma abordagem diferente. E um outro livro aqui interessante, também com uma abordagem diferente, é esse que eu apresento agora aqui para vocês. Avaliação Fisiológica do Condicionamento Físico e Humano, do Malt e Foster. Então, vejam bem que é um livro que tem uma abordagem mais prática em algumas condições, principalmente na parte cardiovascular. Ele traz umas observações bem interessantes. Aqui as minhas anotações, né, em relação a isso. Ele faz um aprofundamento, uma leitura de vários aspectos que nós podemos utilizar e devemos utilizar na prática. Então, é um livro também bastante interessante para se usar de fisiologia do exercício. Com uma abordagem bem mais prática, várias equações. Ele traz muito dados de transformar, dados registrados na prática e transformar em dados que nós possamos trabalhar na prescrição. Isso é bem interessante também. É um diferencial, diria, desse livro. Então, é um outro livro que eu sugiro, principalmente para quem quer trabalhar com a parte do condicionamento aeróbio, né. É um livro bem interessante. E, para fechar essa postagem de hoje, aqui para não ficar muito longa, para quem quer fazer um estudo de fisiologia e aspectos fisiológicos aplicados ao idoso, eu sugiro esse livro. Dimensões Físicas do Envelhecimento. Spir Dursos. Bem interessante o livro. Uma abordagem focada para os indivíduos idosos, com vários dados de fisiologia, dados físicos, clínicos. A abordagem psicológica também. Então, para o personal, talvez, ou para o acadêmico da educação física, profissional de câncer física, que quer se especializar nessa área com o idoso, trabalhar especificamente com o idoso, é um livro bem interessante. Eu já li alguns aspectos dele, tem algumas anotações aqui. Então, é um livro bem interessante. Ele faz um enfoque bem... trazendo a fisiologia para aplicações práticas. Eu acho bem gostoso esse livro, bem interessante de ler. E como ele faz um vínculo o tempo todo com o indivíduo idoso, esse é o grande legado desse livro. A grande concepção dele é o grande legado. Então, de novo, Dimensões Físicas do Envelhecimento. É um livro bem interessante que eu também sugiro a vocês, se tiverem condições de adquirir, vai ser uma grande aquisição. Então, vejam bem, nessa postagem de hoje, eu trouxe aqui... a gente está fazendo essas postagens de final de ano, para fazer alguma coisa diferente. E o pessoal, ao longo de 2014, 2015, me questionou bastante, me perguntou bastante sobre se eu tinha biblioteca. Em alguns, eu respondi pelo Facebook, lá pelo site, que eu tinha uma biblioteca pessoal. O pessoal também comentou, pô, mostra para nós um dia essa tua biblioteca. Eu estou aqui mostrando. Então, eu fiz um comentário de alguns livros de fisiologia. E na próxima postagem, eu vou fazer comentários de livros de biomecânica e sinésio. e dos livros de treinamento, entre vários outros que eu tenho aqui. Mas eu vou ficar para outra postagem, senão fica muito longo aqui. Então, eu acho que valeu aí para mostrar para vocês o que eu tenho de material, conhecer um pouco aí a minha biblioteca. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem um quarto, uma sala adaptada para isso. E aqui tem mais outros livros também, que depois eu posso comentar. Aqui mais da área de nutrição. Eu tento mais ou menos organizar por área, embora alguns livros trabalhem tanto num aspecto quanto no outro, mas eu tento dar uma organização geral. Então, aqui mais da área de nutrição, que tenha um enfoque um pouco mais relacionado com essa área ou pedagógica. E aqui a parte mais de fisiologia, mais de treinamento, é a área mais de biomecânica, mas eu apresento aí no próximo post. Tá ok, pessoal? Obrigado, valeu. Um ótimo Natal atrasado, já que essa postagem vai entrar aqui, Natal é novo. E um ótimo 2016 para vocês. Vocês estão vendo aqui que está caindo um pé d'água, uma chuva enorme aqui no Rio de Janeiro, a gente está aproveitando para gravar. Mesmo assim, espero que não atrapalhe muito o áudio. Valeu, grande abraço, até a próxima postagem.